Olá, olá, sejam bem vindos. Sejam bem vindos aqui ao canal para hoje um unboxing de um produto que eu comprei aqui na www.banggood.com Uma felicidade, eu não ganho nada com isto, mas pronto. Se esqueçam de deixar um likezinho, partilharem, se gostarem, desculpem lá qualquer coisita. Isto é amador. Então vamos aqui abrir, para trás, o plásticozinho. Agora vem assim, traz um... Vamos port only, só para os portadores, é um adaptadorzinho. Nice. E agora vamos aqui o nosso... Smartphone... Lixo. Aqui vem o nosso smartphone aquizinho. M O que que é o foco? O parque not mobile. Parece ser interessante. Vamos aqui ver. Aqui vem o parque a coisinho. As configurações. Um Android 5.1. O screen é 5.5 IPS. Full HD. O processador é um MS... MSM8939 Auto-Core. Tem 3 GB de RAM. 16 GB de ROM. Tem dual SIM. E aí tem um micro SD. Pode ser até 64 GB. Câmara... Uma câmera. Mais ou menos. 13 MPs a da frente e 20 de trás. O Bluetooth é 4.0. Tem aqui a bateria de 3500A. Depois tem MP3, MP4. FM. Alpi. Flash. Finger. Que é para... Para o dedinho. Mas está só de bom. Vamos lá abrir. Ver o que é que sai daqui. Tantaradam. Tantarudum dum 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 dum. Uh. Isto é ele. Uh, aqui está nosso. Hmm. Parece que vem. Bem bem. Deixa eu ver aqui. Uooo. Gostei. Gostei. Os acabamentos, acho que são boas, ao menos parece que são boas, vamos ver os botões, aqui para trás, camera, impressão digital, aqui a ver, este aqui em baixo, este aqui é o alto-falante, isto tem a entrada, o carregador, e aqui tem a entrada dos autores, não parece interessante, os acabamentos são bons, já traz uma, não sei se dá para ver aqui uma peliculazinha, traz uma peliculazinha aqui, é uma glass 3, dizem que há a prova de martelo, não sei se será, se não, boas aí pessoal, vamos ver o que é que traz mais, traz isto, o telefone, vamos aqui descobrir mais, o que é que traz aqui mais dentro, vamos descobrir, descobrir, isto é, os famosos, o parque de mavalho do ano de um dia, o PS2, não interessa, traz aqui, traz aqui o nosso famoso, isto é para abrir, isto é de, aqui do lado, ok, cregam aqui neste, e este sai um slotzinho, slotzinho e sai, querem ver se não, querem mostrar, vocês cregam, retem aqui dentro, tem, vamos só ver, depois sai o slotzinho, tem o cartão, o, espera aí, deixa eu só pôr no sítio, porque é para não se perder, hum 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 hum, bem, espero que esteja a gostar, se não tiverem a gostar, já sabem, estas vezes, vou dar um bordadinho, que é para ficar tudo ok, para ver, para vocês é só puxarem para fora, tem o, tem o sim, a ver, tem o sim, e tem o cartão de, o cartão de mavalho, neste caso é de, é de, se não olha, é de 2 ou 8 GB acho, mas é de 2 GB, é só pôr, pronto, pronto, já está, então para vocês verem, o que é que isto servia, o que é que traz aqui, aqui, é o fio do carregador, podemos abrir, para vocês verem, não é, já agora, não é, depois a cada vez, vamos ver, ver se o vídeo não fica muito longo, é, o carregador, para aqui, e para ali, isto é, deve ser o adaptador, exatamente, o adaptador para aqui, para ver vocês, o que acham aqui, portanto, depois é só ligadinho aqui, ligou a pomada, assim, assim, ligou a pomada, ligou o telefone, está chão de bola, pronto, já vimos o descarregador, adaptador, vou entrar mais aqui, humm, traçamos, cheio, apareço, ah, muito bom, os fãezinhos, é, olha, que nem exceto, fãezinhos, mais aqui, um pouquinho, mais, 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 não traz mais nada, caras, caras, fazíamos tudo, já não traz mais nada, então, fecha, e aqui para o lado, agora, vamos ficar ligado ao nosso, parque net, não, estou a ver, nosso parque netzinho, humm, é interessante, telefone para o preço que é, depois vou deixar o link na descrição, para vocês verem, para vocês verem, o preço dele, depende do país, de tudo for, agora, depois eu comprei uma promoção, comprei por 59, 59, não, 58, acho que é, acho que é bem comprado, acho que é muito bem comprado, depois vocês, quando, quando eu digo, eles têm acabamento aqui, acabamento de metal, aqui é metal, basta que é aqui, mas aqui à volta é metal, cá está, tenho, sabe o que foi, os lábios, eu já configurei, não é, que é para não estar aqui a perder tempo, gostamos do código agora, o código é melhor vocês não saberem, não é, se alguém acha muito bom, e depois fica com ele, não pode ser, já desculpeio, estou aqui a ver, este é o nosso, este é o nosso smartphone, vamos aqui, só desligar a internet, já desligamos a internet, que é para não teremos inconvenientes, não é, este é o jogo da minha ficha que instalou já, ao começo, antes, vamos aqui a ver, é um smartphone interessante, agora vamos aqui às configurações, vamos aqui às definições, só para vocês virem, não é nada de, aqui vieram o PS2, o modelo PS2, é um Quantius Technology, o Android 5.1, mas a mim não importa, é de 2016, mas eu acho que é um telefone, bastante interessante, para o preço, para o preço, para o preço que ele está, peraí, mesmo assim, vamos que vamos, onde é que está, aqui está, parece que há, pode ser um vovedor, eu gosto bastante do telefone, bastante interessante, tem uma, pega, pega-se, porraí, eu vou, lollipop, 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 então agora vamos aqui ver, vamos aqui ver um vídeo, vamos ver um vídeo, só para ver o som, só que isto tem, não é, se tem algum som, vejo ou não, vou ligar aqui na internet, vou começar a mandar mensagem, vamos aqui pesquisar, vamos pesquisar games fixe, já, vamos por aqui, temos fixe, ah, show de bala, oh, temos fixe, 767, estamos quase lá, vamos aqui ver, vamos aqui ver o playback, assim, por aqui, por aqui um bocado de som, ver se vocês conseguem ouvir, está fácil, está fácil, está fácil, vocês conseguem ouvir bem o som, vocês conseguem ouvir bem o som, vou pôr o micro aqui e ver se vocês vão a melhor, agora, acho que vou fazer a melhor agora, acho que, está para mim, para o telefone aqui, é, está bacana, para vocês verem a qualidade de imagem, acho que está, tem bastantes aplicações, tem bastantes aplicações aqui, tem um pouco brancos, que estão aqui a ver, portanto, acho que é um telefone razoável, para vocês comprarem, e, pronto, sei o que eu tenho a dizer, portanto, acho que, não sei se me lembro mais alguma coisa, dou um finger click, é bastante rápido, depois as fotos, fiz fotos e vídeos, depois vocês vão ver, no fim, que eu vou pôr, eu vou pôr as fotos e os vídeos, bem, espero que tenham gostado aqui do unboxing, aqui do nosso parque, parque net, ps2, acho que é muito bom, já sabem, beijinhos e abraços, uiih! Bom dia pessoal, aqui é a câmara do telefone, espero que me estejam, a ver bem, e a ouvir bem, acho que está, show de bola, vale a pena comprar do telefone, para quem gosta, para quem gosta de coisas novas, olha, aqui está uma, não se esqueçam de deixar um like, beijinhos e abraços, fui! Tchau, tchau!